Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de abril de 2018. Karina, o destaque da semana, sem dúvida alguma, vai para o julgamento dos recursos do deputado afastado, Paulo Maluf. Como é que era a situação dele antes do início do julgamento? Antes do início do julgamento, William, o deputado federal afastado já cumpre pena em regime domiciliar em razão de uma decisão proferida em um habeas corpus pelo ministro Dias Toffoli. Mas até se chegar a essa prisão domiciliar, é interessante que a gente faça um panorama geral de como essa história chega até o Supremo Tribunal Federal. Paulo Maluf foi condenado pela primeira turma em maio do ano passado pelo crime de lavagem de dinheiro. E contra essa decisão proferida pela primeira turma, a defesa ingressou com um recurso chamado embargos infringentes, que pretendia, de uma certa forma, rediscutir aquela decisão para reverter esse quadro de condenação. O relator da ação penal é o mesmo relator para esses embargos infringentes, ministro Edson Fachin, que ao receber esse recurso, disse que ele não poderia ser processado. Por quê? O Código de Processo Penal e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevêem a possibilidade de ingresso desse recurso quando a decisão não for unânime, quando a decisão condenatória não for unânime. Mas o ministro Edson Fachin entendeu que a decisão que condenou Paulo Maluf teria sido por unanimidade e que, portanto, não eram cabíveis esses recursos. Contra essa decisão do ministro Edson Fachin, a defesa ingressou com outro recurso para provocar essa discussão sobre o cabimento ou não do recurso no plenário. Então, essa semana, o primeiro recurso a ser julgado foi esse agravo regimental contra a decisão do ministro Edson Fachin, que entendeu que o recurso de embargos infringentes apresentados pela defesa de Paulo Maluf não poderiam ser julgados na turma. Mas, quando o ministro Edson Fachin, relator da ação penal e dos embargos, como eu disse, entendeu que não eram cabíveis esses embargos infringentes, ele já determinou que fosse certificado nos autos o trânsito em julgado daquela sentença condenatória contra Paulo Maluf e que imediatamente se desse o início do cumprimento da pena, ou seja, que ele fosse preso para já começar a cumprir a pena que havia sido condenado de sete anos e alguns meses de prisão. Contra essa decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, a defesa ingressou com uma ação constitucional chamada habeas corpus e com o pedido de medida cautelar e que foi distribuída ao ministro Dias Toffoli, que no finalzinho de março desse ano, de 2018, concedeu o chamado habeas corpus humanitário. A defesa alegou nesse habeas corpus que a situação do deputado afastado Paulo Maluf é uma situação de saúde muito frágil, muito debilitada e que, cumprindo pena no presídio determinado ou em qualquer cadeia pública, ele não teria o tratamento de saúde necessário e adequado para garantir a sua vida e que, portanto, ele precisaria de um atendimento domiciliar. E aí pedia que essa execução da pena se desse em prisão domiciliar, não que ele ficasse solto. O pedido não era para que ele ficasse solto, mas para que ele pudesse cumprir a pena no regime domiciliar. E o ministro Dias Toffoli concede a eliminar nesse habeas corpus, mas submete essa decisão ao referendo a confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, até o julgamento dessa semana, a condição de Paulo Maluf era de condenado, cumprindo pena em regime domiciliar, mas na pendência ainda do recurso apresentado e do agravo regimental contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinava o imediato cumprimento da pena, que a depender do resultado poderia livrá-lo da prisão, mas a depender do resultado dos embargos também poderia se confirmar a prisão domiciliar. Então, tudo dependia desse julgamento que acabou sendo apregoado na quarta-feira de forma conjunta e foi finalizado na sessão da quinta-feira com um resultado que acabou, de uma certa forma, mantendo tanto a decisão do ministro Edson Fachin, por maioria entendendo que não eram cabíveis os embargos infringentes, e mantendo, confirmando também a prisão domiciliar de Paulo Maluf. Não no habeas corpus da relatoria do ministro Dias Toffoli, mas sim em razão do habeas corpus de ofício concedido pelo ministro Edson Fachin. Esses foram os acontecimentos da semana, duas sessões plenárias, tanto na quarta como na quinta, como a gente sempre comenta aqui, monotemáticas, tema envolvendo o direito penal. Pois é, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou os julgamentos de recurso de habeas corpus do deputado federal afastado Paulo Maluf na sessão da quarta-feira. O deputado foi condenado a mais de sete anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. Vamos rever na reportagem de Carla Lucena. Na sessão dessa quarta-feira, os ministros Edson Fachin, relator do caso, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux votaram que não cabe julgar mais um recurso, chamados embargos infringentes, apresentado pela defesa do deputado federal afastado Paulo Maluf. A decisão atacada pelos embargos infringentes opostos com todas as vênias foi objeto de deliberação unânime, razão pela qual, também por esse argumento, não se abre a via dos embargos infringentes ao recorrente. E digo, já marchando para a conclusão do voto, senhora presidente, que a despeito da insurgência do agravante quanto à decisão monocrática que rejeitou os embargos infringentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 11ª questão de ordem, a ação penal 470, compreendeu que cabe ao relator da ação penal originária analisar monocraticamente a admissibilidade dos embargos infringentes opostos em face de decisões condenatórias. Naquela oportunidade, o iminente ministro Joaquim Barbosa, a quem tenho a elevada honra de substituir, de ocupar a cadeira então culpada, sua excelência nesse tribunal, então o relator, o ministro Joaquim Barbosa, submeteu ao Pleno questão de ordem que buscava resolver, dentre outros, o tema atinente à execução da pena, à execução imediata da pena privativa de liberdade, imposta aos acusados condenados que opuseram embargos infringentes manifestamente incabíveis, porque não obtiveram os quatro votos absolutórios exigidos pelo regimento interno, à época, portanto, pelo Pleno. A questão de ordem foi resolvida no ponto para o fim de atribuir ao relator monocraticamente a análise dos requisitos de admissibilidade, como se lê do seguinte trecho da emenda que transcrevo neste voto. Relativamente aos embargos infringentes opostos contra as condenações que não contaram com o mínimo de votos absolutórios, a proposta foi rejeitada por maioria, a proposta de negar seguimento de imediato desses recursos, tendo o plenário decidido, e me permito sublinhar oralmente, tendo o plenário decidido que o juiz de admissibilidade deve ser realizado pelo relator. É o que se assentou lá. E, diante disso, o eminente ministro Joaquim Barbosa, sua excelência monocraticamente, rejeitou uma série alongada de embargos infringentes opostos por condenados que não cumpriam os requisitos da embargabilidade. E, assim, decidiu no que se assentou e restou publicado por decisão monocrática de sua excelência, em 4 de dezembro de 2013, negou monocraticamente o segmento do recurso, mandou, determinou cumpra-se, o cumpra-se fixou imediatamente, independentemente da publicação. E cito, senhora presidente, em meu voto, e vou me permitir não ler, mais de uma dezena de precedentes de decisões monocráticas que embargos infringentes fizeram exatamente o que esse relator levou a efeito ao apreciar monocraticamente esses embargos infringentes. O presente caso demandou solução idêntica à manifesta inadmissibilidade dos embargos opostos na esteira dos jurisprudentes que consideram prevalente até este momento, ao menos nesta Corte, revelou este caráter de inadmissibilidade dos embargos infringentes e, com todas as vênias, portanto, de protelação, razão pela qual não impediu o imediato cumprimento da decisão condenatória. Esses são os fundamentos. Elogio, mais uma vez, de modo genuíno a sustentação oral que se fez da tribuna, respeito do ponto de vista diverso, não só da defesa, mas dos ilustres pares que têm compreensão em sentido diverso, mas com todas as vênias é o que trago à colação desse colegiado, propondo negativa de provimento agravo e regimental. É como o voto. Enquanto não mudarmos o regimento, o que talvez seja uma boa ideia, cabem embargos infringentes de decisão da turma para o cabimento. O requisito número um é que os votos minoritários sejam de absolvição em sentido próprio e o requisito de número dois é que haja votos, que haja dois votos divergentes para que possam ser cabíveis. Também invoco como o iminente relator o fez, o princípio da taxatividade recursal, sob pena inclusive, e renovo o meu pedido de vênia aos que entendem de forma diversa, de indevido alargamento do campo de abrangência do artigo 333 do regimento interno, que é a fonte normativa dos embargos infringentes nesta casa. A conclusão da turma foi, por 5 a 0, votaram pela condenação. Então não houve divergência na condenação. E o que pressupõe o cabelo dos embargos infringentes é a não-unanimidade na condenação. Já os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski consideraram que o voto do ministro Marco Aurélio favorável ao réu em um ponto do julgamento durante a ação penal permite à defesa apresentar mais um recurso. Aqui nós tivemos um único voto, questão da turma, um único voto, decisão não unânime, um único voto favorável ao réu em questão de mérito prescrição, exatamente como fixa o artigo 333, inciso 1. Não me parece possível, ao ler os votos, ao ler o acórdão, não me parece possível afirmar que não houve dissenso. Houve dissenso no ministro Marco Aurélio, um dissenso favorável ao réu e um dissenso em matéria de mérito, que é a prescrição. O réu foi julgado em única e última instância pela turma. De maneira que, penso eu, a via recursal deve ser potencializada e não restringida. Não me parece justo, não me parece adequado, e eu, esses dias, tecendo considerações sobre o devido processo legal, o devido processo legal implica o fair trial, o julgamento justo, adequado, leal. Não me parece um fair trial que se dê ao acusado que goza do foro especial por prerrogativo de função, menos direitos, se atribua menos direitos a esse acusado do que a um réu comum. O julgamento foi suspenso para ser tomado com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. No próximo bloco, a continuação do julgamento na sessão plenária da quinta-feira do Supremo Tribunal Federal. A gente volta já. O plenário está de volta. Carina, o debate maior nessa fase do julgamento no que se refere aos embargos infringentes foi o voto do ministro Marco Aurélio na turma, não foi isso? É, exatamente. O questionamento acerca da decisão do ministro Edson Fachin, que havia entendido que esses embargos infringentes não seriam cabíveis porque pressuposto para o seu cabimento é uma decisão não unânime, foi a grande discussão da sessão, tanto da quarta-feira como na quinta, quando se encerrou esse julgamento. Mas o que se questionava era o voto do ministro Marco Aurélio proferido quando da condenação de Paulo Maluf em maio de 2017. Isso porque o ministro Marco Aurélio, ele ficou vencido numa preliminar de mérito e nesse ponto da preliminar de mérito e que ele reconheceu uma nulidade argumentada e arguída pela defesa, houve uma maioria de votos ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Não foi uma decisão do ministro Marco Aurélio no mérito para absolver Paulo Maluf. E os ministros entenderam que, em sendo essa divergência do ministro Marco Aurélio em uma questão preliminar, não fazia sentido ou não estaria acobertado pela legislação, tanto pelo Código de Processo Penal como pelo Regimento Interno, a hipótese de cabimento dos embargos infringentes. Já que na condenação final pelo crime de lavagem de dinheiro, cinco ministros, incluindo o ministro Marco Aurélio, votaram pela condenação do deputado afastado Paulo Maluf. Essa foi a grande discussão, tanto na quarta, como eu disse, e na quinta-feira para se decidir definitivamente se aquela decisão do ministro Edson Fachin, que desde o início disse que não cabiam os embargos, que não eram cabíveis esses embargos infringentes, acabou se encerrando na quinta-feira. O debate continuou na sessão plenária da quinta. Vamos rever. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar na sessão desta quinta-feira. Para ele, basta apenas um posicionamento divergente no julgamento realizado pela turma do STF para que seja cabível o recurso chamado embargos infringentes. Os embargos infringentes contra as decisões de turma cumprem papel relevante e tradicional em nosso direito. Diante de uma questão controversa, permitem ampliar o colegiado de julgamento da causa. Portanto, os embargos infringentes contra a decisão da turma são um recurso a merecer prestígio maior do que aqueles contra a decisão do pleno. Não há sentido lógico, ao meu ver, em refazer, pela via interpretativa, a proporção de julgadores. De resto, entendo que isso já estava definido no próprio regimento interno, porque considerou, inclusive, a hipótese de competência da turma em matéria criminal. O inciso 5º do artigo 333. Por tudo tenho que cabem os embargos infringentes contra a decisão da turma que julgar procedente a ação penal, bastando que haja um voto favorável à defesa, seja em questão processual ou material. O ministro Marco Aurélio também aceitou a possibilidade de julgar os embargos infringentes. Ele disse ainda que não é necessário um número mínimo de votos divergentes para contestar a decisão das turmas. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, dois votos vencidos. Repito, presidente, não há qualquer cláusula, quer no regimento interno, quer no Código de Processo Penal, que limite a adequação dos embargos infringentes à natureza da matéria em que ocorrida a discrepância no órgão julgador. Já o decano, o ministro Celso de Mello, disse que esse tipo de recurso apenas pode ser julgado quando houver ao menos dois votos divergentes na turma, conforme o propôs na sessão de ontem o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu peço vênia para acolher a posição segundo a qual são admissíveis no Supremo Tribunal Federal embargos infringentes oponíveis a acórdãos majoritários de qualquer de suas turmas, proferidos em sede de ação penal originária, desde que haja dois votos vencidos em favor do réu condenado, ambos consubstanciadores de juízos absolutórios em sentido próprio, atribuindo ainda, quando for o caso, eficácia suspensiva a essa modalidade recursal, quanto a prisão no que concerne a parte da decisão objeto da controvérsia penal e de impugnação em sede de embargos infringentes. Com o voto do ministro Celso de Mello, o julgamento do recurso ficou em 5 a 5. O desempate foi da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para ela, também são necessários dois votos divergentes em julgamento nas turmas para caber embargos infringentes. Para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica, e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada, eventualmente, em casos como este, que agora se apresenta em uma das turmas. Terminado o julgamento dos recursos na ação penal, ainda faltava outro julgamento envolvendo Paulo Maluf, o referendo de liminar concedido em habeas corpus pelo ministro Dias Toffoli, que autorizou a prisão domiciliar de Maluf. Encerrando o debate, o ministro Edson Fachin, relator do primeiro julgamento, decidiu manter a prisão domiciliar. ele considerou os problemas de saúde do deputado afastado. Me manifesto sobre o tema da prisão domiciliar, assentando que, tendo em vista o resultado do julgamento dos embargos infringentes, e como houve o pregão conjunto, creio que não há impertinência nenhuma nesta manifestação, nem na anterior, propus ao colegiado que examinasse, tendo em vista o não provimento do agravo regimental nos embargos infringentes, a concessão da prisão domiciliar. Como não houve essa apreciação, senhor presidente, e tendo em vista que o não provimento do agravo regimental mantém ígida a decisão que determinei ao início da execução, e, portanto, certifiquei também o respectivo trânsito em julgado, eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz do colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Estou, assim, a fazer monocraticamente por duas razões. Primeira, levando em conta a avaliação que o eminente ministro Dias Toffoli fez dessas questões, e, portanto, valendo-me, portanto, da avaliação que sua excelência fez. E, em segundo lugar, ressaltando que o paciente, por sua defesa, jamais pediu prisão domiciliar a este relator. Nada obstante, a prisão domiciliar está, por mim, concedida de ofício. Carina, o ministro Edson Fachin falou da concessão de habeas corpus de ofício. Isso já tinha sido tratado na semana anterior, não é? De que se trata? Esse habeas corpus de ofício, William, nada mais é do que uma ordem concedida pelo juiz sem qualquer tipo de provocação por parte da defesa ou do paciente. Então, sem que haja um pedido para concessão de habeas corpus ou de liberdade que seja concedida, qualquer juiz no Poder Judiciário, em verificando que aquela prisão é ilegal ou é inconstitucional ou é arbitrária, ele pode determinar a ordem de soltura de ofício sem qualquer tipo de provocação. Nesse habeas corpus que estava sendo julgado na quarta-feira e na quinta, já que os julgamentos foram apregoados em conjunto com aqueles embarcos infringentes, o ministro Dias Toffoli proferiu o seu voto na sessão da quinta-feira porque na quarta, os advogados de defesa já haviam feito a sustentação oral nesse habeas corpus e o ministro já havia feito o relatório. E a ministra Carmen Lúcia deu a ele a chance de votar, mas logo em seguida, ao voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin, relator da ação penal que ensejou a prisão de Paulo Maluf, entendeu que poderia sim, em razão dos argumentos trazidos e que convencer o ministro Dias Toffoli a conceder aquele habeas corpus humanitário, ele decidiu como relator de ofício, mesmo que sendo provocado diretamente, porque no habeas corpus ele era autoridade coator e era a decisão dele que pretendia ser afastada. O ministro Edson Fachin, então, concede a ordem de ofício para manter Paulo Maluf na prisão domiciliar enquanto essa circunstância da sua saúde estiver bastante frágil e debilitada. E a pergunta que se poderia fazer é, mas quem fiscaliza essa prisão domiciliar de Paulo Maluf? O ministro Dias Toffoli, no seu voto, e isso deve acontecer na sequência, na execução dessa pena na prisão domiciliar, disse que quem deveria supervisionar essa prisão é o juízo da execução penal do estado de São Paulo, onde Paulo Maluf está cumprindo essa prisão domiciliar. Portanto, resolvidos os dois casos. O não cabimento dos embargos infringentes com a manutenção da condenação de Paulo Maluf e, em seguida, a discussão sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar, que já havia sido deferida pelo ministro Dias Toffoli, mas cujo julgamento desse habeas copos acabou restando prejudicado em razão da ordem concedida de ofício, sem provocação, pelo relator da ação penal, ministro Edson Fachin. Esses foram os julgamentos da semana, tanto na quarta como na quinta-feira, duas sessões com um único tema, a prisão e a manutenção pela condenação do deputado afastado, Paulo Maluf. Bom, então o plenário vai chegando ao fim. Exatamente. Encontro marcado já na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário e no final de semana com plenárias. Eu encontro com você na segunda-feira, Jornal da Justiça, segunda edição, a partir das 18h30. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí